Em Deus Seu choreiro, seu sorriso Foi Deus que trouxe até aqui Para te atingir, atingir, atingir Eu fude tudo o que eu gostei Depois do rato eu chorei Para te atingir, atingir Atingir, atingir Atingir Em Deus Chorei Eu pensei Que eu iria enlouquecer As portas estavam todas fechadas Eu pensei Deus Seu choreiro, seu sorriso Seu choreiro, seu sorriso Eu me trouxe até aqui Eu aprendi 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 Eu chorei e eu sorri Eu chorei e eu sorri Eu chorei e eu sorri Toga a tremora e diga Mas Deus me trouxe até aqui Eu aprendi Aleluia!